Olá queridos, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou ensinar para vocês uma massa bem fofinha de chocolate essa massa em especial eu usei para bolos no pote e é muito fácil, você pode fazer ela na mão, não precisa de bato e beira e nem de liquidificador essa em particular ficou muito fofinha, eu estava até esfarelando gente bora para a receita então pessoal, em um bolo eu tenho quatro ovos uma xícara de leite meia xícara de óleo uma xícara de açúcar e aí eu mexo, mexo, mexo bem até misturar todos os ingredientes se incorporarem um ao outro tá bom, com um fuê e aí eu estou ensinando para vocês que é um modo fácil de fazer um bolo quem disse que só dá para fazer bolo com batedeira ou com liquidificador se você quiser bater no liquidificador também pode meia xícara de chocolate em pó 50% cacau, se você quiser pode dobrar a receita, tá bom pessoal? essa receita está um pouco maior, está com uma xícara a mais de farinha de trigo mas só dobrar a receita se você quiser mais massa e dá super certo, tá bom? eu vou mexendo aí, incorporando no chocolate em pó nos outros ingredientes lembrando que sempre é bom primeiro incorporar os ingredientes molhados, né? e aí eu vou adicionando a minha farinha aos poucos e vou incorporando, ok? aí é um trabalho de bastante paciência também vai colocando de meia xícara em meia xícara e vai aí adicionando aos poucos e vai incorporando ao creme tá bom? aos molhados que é assim que se diz, né? e olha que massa linda, pessoal que massa mais bonita por último aí eu coloquei uma colher de sopa de fermento em pó e vou incorporando aí a minha massa e olha que massa mais bonita, gente dá pra vocês usarem essa massa também pra bolo de festa pra pessoas que tem dificuldade de fazer a massa pandelota aí uma dica maravilhosa pra vocês e aí eu untei a minha forma com margarina e com chocolate em pó os bolos de chocolate eu sempre unto com chocolate em pó porque os meus bolos de chocolate costumam grudar sem não colocar chocolate em pó os brancos já untam só com margarina e tá aí, gente, o resultado desse bolo ficou um bolão enorme gente, quando você corta esse bolo fica um cheiro maravilhoso você pode usar aí, ó do jeito que tá pra rechear você pode, esse bolinho especial eu esfarelei e fiz vários bolos deliciosos bolos bolos deliciosos no pote, tá bom? tá aí uma dica aí maravilhosa pra vocês fazerem na casa de vocês e compartilharem aqui o que vocês acharam da receita tá bom? vou deixar o diâmetro da forma na descrição do vídeo e os ingredientes também, tá bom? e aí eu resolvi mostrar pra vocês depois de esfarelado que massa bonita que fica, ó e aí eu usei essa massa maravilhosa pra bolos no pote tá bom? espero que vocês tenham gostado da receita fiquem com Deus e até os próximos vídeos beijo, beijo tchau, tchau tchau